Como me olha amor, como eu olho você Nessa o tempo parou, por quê? Quero te dar amor, você quer que eu te dê Vou te falar eu vou, por quê? Você me olha, eu me afogo em seu mar Me jogo ali, passo mal Sou uma gata que quer te ganhar Vem cá que eu faço miau Você me olha assim desse jeito Brisa, mexe comigo Vem pra Miguel Vem que eu te explico direito Precisa o que faz comigo Chega perto aqui, procure Seja eterna e quanto dure Jure meu amor, me jure No seu coração me inclui Vem me deixar desse jeito Que eu venho, mexe comigo Você me olha, eu me afogo em seu mar Me jogo ali, passo mal Sou uma gata que quer te ganhar Vem cá que eu faço miau Um amor eterno você vai ter Me ter sua mão, venha logo ver Pegue minha urna, solta você O de boi, sai e faz a cama tremer Então venha logo, não vá perder Ofereça o fai e muito prazer Um anjo em sua vida é conviver O príncipe arcanjo vai servir e proteger Vem suculenta, vem se esfregar Tope, 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 deixa eu entrar No seu coração desejo penetrar E na cama depois quero te castigar Fecho os olhos, eu vou te levar Pro meu paraíso, melhor vou te dar Você é a primeira a se qualificar Sexo expristo, hoje vai rolar Você me olha, eu me afogo em seu mar Me jogo ali, passo mal Sou uma gata que quer te ganhar Vem cá que eu faço miau Atenção, vou cantar pra você me escutar Direto no alvo com flecha acertar Em seu ouvido quero sussurrar Até o seu corpo todo arrepiar J-O-E-A-S-E-O-C-L-I-M-A Deixa rolar, vamo aproveitar Vem deitar no diva, vou te pilotizar Quero te mostrar como é que se faz Depois de provar não vai esquecer mais Deitada de lado, de frente e de trás Brinco de gato mia, você pede mais Time é o cara, estilo donzada Me encara e sente qual é da pegada Que essa noite é de gala No fim vai querer ser minha namorada Você me olha, eu me afogo em seu mar Me jogo ali, passo mal Sou uma gata que quer te ganhar Vem cá que eu faço miau Você me olha, eu me afogo em seu mar Me jogo ali, passo mal Sou uma gata que quer te ganhar Vem cá que eu faço miau